Oferecimento Spartan Games Fala galera, beleza? Alexandre Wu na área aí Com mais um unboxing aqui Um unboxing simples, rápido Só pra trazer pra vocês aqui, fazer um update Também no canal, faz um tempinho Que eu não tô trazendo vídeos Direto aí, durante as semanas que passou Então, só um update Vai continuar as séries aí de Fórmula 1 2013, o cooperativo Vou começar aí com o Luan Canto, já tem o primeiro episódio Lá no canal dele E também vou continuar o modo carreira E também fiquem de olho No site da Spartan Games Que inaugurou aí, spartangames.com.br Vai ter o link aqui na descrição Dá uma olhadinha lá, o site tá bacana Inaugurou, tem várias promoções lá Tem coisas que vão estar Estar por vir Então, fiquem de olho Fiquem de olhar na página também da Spartan E vai estar todos os links aqui Na descrição, beleza? E durante essa semana aí também Eu devo trazer um vídeo De GTA 5 Online Que eu vou jogar com a galera Aí, só o nível top Só o nível acima de 100 O pessoal chama eu pra gravar esse, camaradas Então eu vou trazer aí Um GTA Online bem bacana Com várias dicas de bugs De passagens secretas E coisas assim que o pessoal quer saber Sobre o GTA 5 Que realmente quer saber, né? Então é isso aí Rapidinho Deixa eu mostrar aqui Um boxezinho Que acompanha a página lá Aqui, ó O controlinho que eu peguei lá Zeradinho Essa edição especial aqui Do MLB11, né? Esse controle é até meio antigo, né? Esse controle é até... Não sei como que ainda tem Mas tá aqui Eu achei bem bonito, né? Simulando aqui Tipo a bola de beisebol E eu peguei Que eu achei bonito Branco, bem bacana E tava precisando de um controlinho aí Pra desempenhar no FIFA E o FIFA da Copa do Mundo 2014 Também eu vou pegar Dia 24 de abril O lançamento dele nacional E, por exemplo, eu vou pegar antes Pra trazer aí no canal Gameplays, unboxing Aquela coisa marota Lá, direto da nossa parceira Spartan Games Sempre cedendo jogos aí Acessórios aqui pro canal Beleza? Então eu vou abrir aqui Essa caixinha meio complicada Eu tenho que meter a faca Daqui a pouco eu volto E aí, galera Então, abri aqui A partezinha traseira Aqui que eu tirei Aquela, né? Vem umas coisas escritas Inúteis Que a gente nem lê E aqui, ó Só pra vocês verem Edição especial MLB11 É aquele jogo de The Show, né? Jogo de beisebol Da liga De beisebol americano Edição limitada Fala aqui, ó Edição limitada E tá aqui, ó Bonitão Vou tirar agora do plástico Tirei Olha que bonito Controle Que esse detalhe aqui Que parece simulando A bola de beisebol Branco, né? Tô usando aqui A camiseta da Cassivane A Lord of Shadow 2 Bonitamente Sedida lá pelo Bruno Cogumelo Marrom Que é a parte de trás Controle original Da Sony, né? Obviamente Tá aqui lindão Coisa linda de se ver E mandar um salve aí Pro Felipe Holanda Lá do blog Game Experiences Que sempre me ajuda aqui Com as thumbs do canal Parte visual do canal Ele sempre me ajudando aqui Sempre dando uma moral Lá no blog dele também Com as minhas postagens E cada super gente boa Amiga aí Que eu fiz no YouTube Beleza? Então tá aqui Bonitamente Deixa eu dar uma ligada Só pra ver se Reconhece aqui Vamos ver Liguei aqui, ó O joguinho tá ligado Já tá carregando Vamos apertar aqui Pra ele reconhecer Ó, conheceu Reconheceu como controle 2 Eu não vou ligar a TV Senão vai Focar na TV O foco da câmera Da imagem Como fez no outro vídeo Depois que eu percebi Então tá aqui Esse unboxing aqui Um update do canal Controle aqui Da edição limitada MLB 2011 The Show Da Liga Americana De Baseball Peguei lá Vou desempenhar muito No FIFA Da Copa do Mundo E o Casselvana Lords of Shadow 2 É isso aí galera Muito obrigado Pela atenção de vocês Unboxing rápido Vídeo rápido Só pra dar atenção Pra galera que tá Inscrita no canal E o pessoal que tá chegando Também Então fiquem ligados FIFA 2014 Da Copa do Mundo Do Brasil Vai ter aqui no canal E outros jogos Que estão por vir Metal Gear também Deve trazer versão nacional Se tiver Eu não sei se vai ter Mas provavelmente sim O Ground Zero E outros jogos também Beleza galera Então é isso aí Muito obrigado Pela audiência de vocês Não esquece daquele like Favoritar o vídeo Compartilhar nas redes sociais E nos vemos no próximo vídeo Falou Fui